A Nike Mercurial Vapor 14 Elite FG apresenta um design despojado Feita com materiais que vão proporcionar velocidade do início ao fim Sumiu! A Nike Mercurial Vapor. A Nike Mercurial Vapor. A Nike Mercurial Vapor. Se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho das notificações. Vídeos toda quarta às 19 horas, beleza? Hoje, galera, vamos cessar a minha chuteira, que é a Nike Mercurial Vapor 14 Elite FG, tá? Ô, chuteira grande, hein, velho? Chuteira grande! Mas agora, vamos pro teste. Vamos lá, galera, pro primeiro teste. Finalização. Mano, vou lá, filho. Posso falar? Faz diferença. Quem sou eu? Eu não sou ninguém nessa vida, cara. Ô, o cara mete na primeira bola. Eu nem aquecido tô. É, Luca, hein? Para. Para de cara. Que tera brava demais. Tera brava demais. Quem assiste o canal a tempo sabe que o Lucas nunca ia fazer esses gols sem a chuteira. É lógico, né? Só faz nele. Nimi não faz não, é meu patinho. Rebote! 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 E se eu erro, eu tava ferrado. A mistura é muito melhor. Eu não faço gol no Afonso! Eu não faço gol no Afonso! Ah, não! Não! Bora! Não, não quero falar. Não quero falar. Não sou, Bandeira. Não quero falar. Ah, não! Ah, não! Não! Ah, não! Ah, não! Pega a bola. Só por causa disso. Bora! Ele só toma gol meu, mano. Ele só toma gol meu. Mano, pede pro editor colocar no replay, velho. Ele abaixou a cabeça. Ele abaixou. Eu tava com medo da bola, né? Eu sou louco, vou bater outra 10. Você tá deitando nele! Tô deitando. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, pra fora! Então, a primeira coisa positiva da chuteira é que ela tem um conforto muito bom, como diz, se você quer jogar bem, você tem que ter uma chuteira boa, e é o que essa chuteira proporciona, que é a Nike Mercurio, o cravo dela é muito diferente, não é que nem cravo de terceira linha, olha o gol, o cravo de uma primeira linha não se compara a um cravo de uma terceira linha, beleza? Ela te dá mais estabilidade, pra correr é muito diferente, você não sente o chuteiro no pé, fora que ela te dá muita velocidade, melhora a sua corrida no jogo, a batida dela, quando você toca é muito diferente. O que mais me chama atenção é o conforto da chuteira com a bola, é uma chuteira inexplicável, de tão boa que é, é uma primeira linha da Nike, mano, é muito boa. Então galera, esse foi o vídeo, se vocês querem que o Pedro faça um vídeo da chuteira dele, deixa aqui nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo, falou e tchau!